Em declarações da Agência Luz em Lisboa, à margem da visita de Estado do presidente cavordiano a Portugal, o ministro dos Negócios Estrangeiros salientou que, na semeira de Abidjan, o grupo de Estados insulares terá uma posição comum sobre um leque variado de temas. Realizada pela primeira vez na África subsariana, o encontro vai contar com cerca de 80 chefas de Estado e do governo. O ministro Luís Felipe Tavares admitiu ainda que a imigração para a União Europeia, de ou através destes pequenos Estados insulares, será um tema em cima da mesa e alvo de negociações. Quanto às expectativas da semeira de Abidjan, Luís Felipe Tavares quer que de lá saia, em primeiro lugar, um compromisso da União Europeia. Já para a União Europeia, a semeira da próxima semana, que marca 10 anos da parceria entre os dois blocos, está a ser encarada como um ponto de viragem, cujo ponto de partida é a vertente democrática. Em 2050, a África terá o mesmo número de pessoas que têm hoje a Índia e a China juntas e mais de metade da população terá menos de 25 anos.